Olha aí amigos do canal ônibus em trânsito, mais uma vez estamos aqui para apresentar uma belíssima oportunidade que o Helio da BRBus, parceiro e apoiador do nosso canal, traz para vocês, trata-se desse belíssimo exemplar Marco Polo Paradiso 1050, ano e modelo 2011, montado sobre o chassis Volvo B9R, automático, veículo em excelente estado de conservação, todo revisado para você, sistema elétrico, hidráulico, tudo funcionando perfeitamente, ar-condicionado de teto, olha o espaço volumétrico aí dos bagageiros, um carro excelente e uma oportunidade ímpar, olha o detalhe aí do motorzão Volvo, todinho revisado, correias, líquidos, fluídos, filtros, enfim, entregue para você, funcionando em perfeitas condições, os pneus também estão ótimos, um veículo impecável, olha o interior pessoal, o salão de passageiros foi todo higienizado, observem aí o interior do salão de passageiros, um salão de passageiros íntegro, sem nenhum detalhe, poltronas, forrações internas, cortinas, poltronas todas em excelente estado pessoal, tudo impecavelmente limpo, higienizado para vocês, são 50 lugares, todas as poltronas equipadas com cinto de segurança, luzes de salão, luzes de leitura, indicadores de poltronas, tudo funcionando perfeitamente, conta ainda com tomadas 110 para carregamento de aparelhos. O veículo ainda equipado com sistema de ar condicionado, gelando perfeitamente, vidros colados, tá aí você que precisa de um veículo para transporte de funcionários, pessoal de faculdade, o mesmo receptivo, tá aí meus amigos, a oportunidade incrível, repetindo, são 50 lugares, o veículo não possui sanitário. Quilometragem original, olha o detalhe, a foto foi tirada na data de hoje, pessoal, veículo totalmente revisado. Tá aí, pessoal, o painel de instrumentos, o posto do condutor, tudo novinho, perfeito, sem detalhes, a oportunidade e o investimento de 180 mil reais. E lembrando, documentação toda em dia, sem ressalvas, recibo em branco, tradição aí da BRBus, o número de contato do L está aí no vídeo, converse com ele e com certeza fará um excelente negócio. Grande abraço, valeu e até logo mais!